Fala ai pessoal, aqui quem fala é o Vinicius e é o seguinte, hoje estou aqui para mostrar para vocês uma maneira de você usar o seu celular como uma webcam no seu computador lembrando que só vai funcionar na plataforma Windows vamos lá então, eu vou estar disponibilizando um link para vocês, que é um aplicativo para o Android e um para o seu Windows então vamos estar instalando aqui o arquivo .apk, você vai ter que transferir para o seu Android esse é o aplicativo, você vai ter que estar instalando no seu Android deixa eu instalar aqui beleza, clique em concluir e você vai ter que ir no modo Iniciar, Configurações e vai ter que ativar o modo de depuração USB ok, vamos então em aplicativos não, não é em aplicativos que fica, como sou burro cara, é aqui em baixo opções de desenvolvedor vai ter a opção Depuramento USB você vai ter que ativar e colocar ok deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui é isso é isso então e agora vamos para o nosso próximo aliás, nossa próxima etapa vamos lá bom pessoal então o próximo passo você está instalando o arquivo executável que eu disponibilizei aqui na descrição desse vídeo que é um dos principais arquivos para você estar executando a webcam e agora é só você clicando em Next Install ele vai estar completo aqui ok em seguida você vai ter que conectar o seu seu cabo USB no celular e se aparecer uma tela pedindo aliás, se aparecer alguma tela você clica no botão voltar e em seguida abre o aplicativo USB Webcam ok daí você pode estar testando no seu Skype ou sei lá se existe MSN você pode estar testando MSN em Facebook lembrando que ele reconhece o microfone da webcam ela é de celular e é isso então aí antes que alguém me pergunte esse wallpaper aqui é de um projeto que estou fazendo com um amigo meu aí e quando estiver pronto assim eu vou estar divulgando aqui no canal ok é isso então espero que vocês tenham gostado se você gostou dá um joinha e é isso aí um abração então e até a próxima fui e aí e aí e aí e aí